Redação Boc News Informação na dose certa Olá, estamos iniciando mais um Redação Boc News sempre trazendo entrevistas importantes para os nossos internautas que nos acompanham nas nossas redes sociais, nosso Facebook, facebook.com.br Jornal Boc News, nosso canal no Youtube, youtube.com.br Boc News TV e também demais redes como Twitter e também no nosso site E hoje vamos falar um tema importante Nesta quarta-feira saiu a divulgação dos números do IBGE e também um levantamento muito importante da Fundação SEAD que mostra o PIB no Estado de São Paulo, o produto interno bruto do Estado de São Paulo o levantamento da Fundação SEAD que trouxe números gerais o crescimento em algumas áreas e infelizmente recuo numa situação em outras regiões como a Baixada Santista que tem 4% da população do Estado de São Paulo e apenas 3% do PIB trimestral conforme o levantamento da Fundação SEAD Para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o gerente de indicadores econômicos da Fundação SEAD, Wagner Bessa Muito obrigado, doutor Wagner, seja bem-vindo Bom dia, eu agradeço Doutor Wagner, para explicar um pouco dos números especialmente no primeiro trimestre que obviamente a região metropolitana de São Paulo puxou esse crescimento do Estado houve um aumento da capacidade no Estado de São Paulo do crescimento, isso é ótimo que gera emprego, gera negócios gostaria que o senhor falasse houve aí uma evolução significativa no avanço do PIB de 2,9% em relação aos últimos 4 trimestres anteriores esse avanço foi de 2,4% gostaria que primeiro o senhor fizesse uma avaliação o que isso representa sinais positivos, estamos aí voltando a geração de emprego, geração de negócios no Estado de São Paulo? Sim, a gente fez um levantamento para o Estado de São Paulo como um todo e a gente está mudando as projeções para uma taxa de crescimento um pouco mais elevada até o final do ano a questão é como é que esse como é que esse crescimento se distribui no Estado de São Paulo porque as regiões são muito desiguais tem vocações diferentes então a gente está percebendo que algumas regiões estão um pouco mais avançadas nesse processo de crescimento estão na frente do Estado como as regiões de Campinas e Sorocaba a gente está olhando a perspectiva um pouco mais de longo prazo e regiões que estão ficando um pouco para trás por exemplo, a gente estava comentando as regiões do ABC aqui no Estado de São Paulo aqui na região metropolitana e a própria Baixada também está crescendo nesse mesmo parâmetro um pouco abaixo da média do Estado então a ideia é um pouco como é que a gente olha o Estado de São Paulo como é que a gente olha essa distribuição segundo as locações econômicas das diversas regiões E aí esse cenário está muito claro o interior avançando e quanto mais próximo a própria capital a capital, inclusive se o Felipe quiser tem um quadro aí a região metropolitana de São Paulo representa 50,2% na participação do PIB no Estado o município de São Paulo representa 29,5% e a região administrativa de Campinas já está em 20% quer dizer, índices altíssimos nesse aspecto em compensação a Baixada Santista está em 3% a gente tem obviamente outras regiões do Estado mas lembrando a região da Baixada Santista representa 4% da população qual o mecanismo o que fazer o que vocês analisam que essa principalmente nas grandes centros as empresas estão migrando mais para o interior pelo custo do metro quadrado provavelmente por mão de obra muitas vezes como fazer aí o que o senhor sugere para essas regiões especialmente o ABC e de certa forma a própria Baixada Santista podem fazer aí para poder recuperar que isso não é um processo lento mas recuperar esse tempo perdido até porque se a gente for analisar até meados dos anos 60 a região de Santos e de Campinas cidades de Santos e Campinas eram praticamente iguais em termos até populacionais e isso acabou mudando principalmente quando a gente não pode também esquecer com a chegada de uma universidade no caso da Unicamp que deu aí um impulso enorme e é claro atraiu também várias e várias empresas para aquele polo daquela região o processo de desenvolvimento regional ele é basicamente ele é geracional ou seja você precisa ter planos para o futuro quando a gente olha Campinas se você olhar as políticas de interiorização de desenvolvimento começam nos anos 90 algumas delas são nos anos 80 então os resultados que a gente vê hoje são resultados de fatores que se estruturam ao longo de décadas sim então a questão de desenvolvimento regional é importante nesse sentido mas ela é importante você ter uma visão de futuro e você planejar esse futuro algumas regiões não é muito claro o que elas podem e onde elas vão por exemplo na região do ABC que passa por um processo de reestruturação produtiva a gente tem um caminho que é um pouco mais difícil agora quando a gente está olhando a região de Osnato ela vem se especializando ela vem se beneficiando do Rodoanel e você olha o crescimento lá de empresas de logísticas decorrentes do atendimento de infraestrutura para comércio eletrônico então você tem empresas até um volume de empresas de tecnologia nessa região Itapegi por exemplo hoje é o principal farmacêutico no estado de São Paulo é uma cidade que até pouco tempo era vista como cidade de dormitória então essas mudanças que a gente está discutindo para as regiões elas têm uma coisa importantíssima é ter visão de futuro e eu acho que vocês têm isso na Baixada Scientista porque vocês acumulam uma discussão sobre esse assunto que é uma discussão sobre os problemas que vocês têm de curto prazo o que vai poder fazer no futuro existem algumas apostas que eles não dão certo certo por exemplo quando a gente estava um pouco mais atrás alguns anos atrás a gente pensava que o pré-sal tivesse impactos muito positivos no litoral do ponto de vista de novas atividades econômicas da suporte e expansão dessas plataformas mas isso acabou não acontecendo sim então uma questão muito importante é você olhar para a estrutura e fazer apostas que sejam concretas do ponto de vista que sejam possibilizadas tem um adicional da Baixada Scientista que é a seguinte a grande parte da economia da Baixada que é a setora de turismo ela responde por questões locais o movimento do setor imobiliário enfim o movimento do porto é uma outra dinâmica ela é que vem da movimentação que você tem na economia nacional e existe principalmente uma parte da indústria que são decisões de empresas que estão ligadas a uma outra loja que também não é local apesar de ter forte impacto regionalizado então o ABC a Baixada Scientista é um quebra-cabeça difícil de ser composto mas é possível ser feito porque vocês têm massa crítica que são universidades o poder da política os movimentos podem pensar um pouco sobre esse movimento então do seu ponto de vista a Baixada Scientista tem que buscar o seu caminho fazer a sua projeção pensar no futuro que já se fala tanto nisso dentro de pensar no futuro tem uma questão que está na pauta isso já deve saber que é a possibilidade da construção do túnel entre Santos e Guarujá o primeiro túnel submerso que já se fala isso há quase um século praticamente e isso pode trazer aí um outro desenvolvimento um outro olhar para a Baixada Santista nessa ligação seca entre Santos e Guarujá que de certa forma ligaria os dois extremos do maior porto da América do Sul então o senhor acredita que o túnel como aconteceu com o Rodanel aí na região de Osasco que o senhor comentou pode ser aí um gerenciador até para a expansão como o senhor falou também da indústria aqui muito se fala dessa questão do porto indústria ou seja a ligação de empresas e indústrias se instalarem aqui na região visando efetivamente a produção de produtos que já tem aí a saída para exportação ou para cabotagem enfim e até pela localização na proximidade aí com os dois maiores polos econômicos ou seja a Grande São Paulo e o interior de São Paulo o senhor acredita que esse pode ser um caminho também para a região esse atrativo de ter o porto também para visando a questão também de exportação se for o caso para determinadas empresas eu acredito acredito eu vou dar um exemplo quando a gente fala em empresas como a região de Campinas elas sempre parece a gente fala muito na universidade na Unicamp centros de pesquisa mas o aeroporto é estratégico sim aeroporto é estratégico vira copos é estratégico nesse sentido por conta de transporte de mercadorias voltado para as empresas e isso é muito pesado não é pouco então eu acho que essas mudanças que você tem no sistema de transporte de carga ele é um sinalizador muito forte para a atração de investimentos outro exemplo que eu posso dar também ainda que em outra em outro contexto é que na interiorização de desenvolvimento voltado para o interior a Anguera é a bandeirante jogar um papel estratégico nisso grande parte das empresas que hoje estão nesse eixo são as estradas e as empresas mobilizam plantas na região metropolitana de São Paulo por conta do novo mercado imobiliário montam muito rapidamente no interior porque o setor da construção civil se modernizou muito rapidamente e existe um outro fator importante que a gente fala que é a possibilidade de você ter mais atividades agregando valor ou seja você não está só traindo mercadorias você também está cuidando da montagem ou da produção de mercadorias de produtos e isso eleva o patamar de riqueza regional então eu acho que faz todo sentido perfeito aí a gente está na expectativa você falou do aeroporto inclusive essa semana chegamos a entrevistar também o presidente do conselho deliberativo da associação brasileira de empresas aéreas Eduardo Samovics e ele foi muito enfático a questão do aeroporto ele considera o aeroporto no caso de Guarujá tão falado tão citado como a maior obra regional desde a entrega da segunda pista da Imigrantes é claro que a gente tem um túnel também mas o túnel vai demandar um pouco mais de tempo nesse aspecto porque o aeroporto já está lá precisar obviamente fazer algumas adequações inclusive nessa sexta-feira o prefeito de Guarujá volta e somando deve assinar o edital de licitação do aeroporto então o aeroporto de Guarujá inicialmente para fins turísticos não tem essa característica de carga obviamente mas a gente já sem dúvida também é um outro atrativo também que é inacreditável que a gente não tem um aeroporto as pessoas desçam para o litoral e a gente não tem um aeroporto no litoral temos em Tenhaém mas tem as suas limitações também e a logística é mais complexa mas não temos um aeroporto aqui no litoral então isso também deve contribuir nesse sentido para poder gerar negócios aí nesse aspecto sem contar que tem um projeto que já se arrasta mais de 15 anos que é o projetão da Araguá para um polo de logística lá em Praia Grande é a cidade que mais cresce aqui no litoral e provavelmente uma das que mais cresce no país lá em Praia Grande e com um terminal de cargas quem sabe a gente consiga um dia que esse terminal também saia são alternativas aí está muito claro que são caminhos que a gente tem que bater nessa tecla do futuro que o futuro é hoje tem que se pensar qualquer ação feita hoje a gente só vai sentir isso a médio e longo prazo não é isso professor? na questão da infraestrutura é um pouco diferente por quê? porque quando você gera investimentos você acompanha por exemplo abre-se uma indústria bastante moderna e aí as pessoas dizem bom, isso está gerando 300 empregos quase um pouco esse investimento às vezes de bilhões para gerar um nível de empregos muito pequeno mas na verdade a leitura dessa informação não está correta porque quando você troie uma indústria ou faz uma obra de estrutura você cria demanda para setor civil setor de máquinas e equipamentos serviços e arquitetura ou seja a decisão de investimento ela tem um impacto imediato exatamente e ela gera só que a gente às vezes está falando errado em termos de emprego a gente vai olhar o emprego que vai ser gerado no futuro mas ela já está gerando emprego na medida que ela tem por insumos exatamente esse é o grande desafio vamos ficar na torcida para que os próximos indicadores sejam mais favoráveis aqui a Baixada Santista que tem um potencial enorme a população crescente 8,5% da população crescente fica muito claro também segundo dados agora divulgados pelo IBGE inclusive a Fundação SEAD fez um material muito interessante também que pode que as pessoas conseguem comparar os dados mais regionais e fica muito claro que a região ela está sendo esvaziada nos centros nas cidades centrais e está indo justamente para os extremos nessa famosa linguiça que temos aqui no nosso litoral aqui especialmente na Baixada Santista professor Wagner Bessa gerente de indicadores econômicos da Fundação SEAD muito obrigado pela sua participação pelos seus esclarecimentos e sempre que possível a gente volta a falar sobre esses indicadores e quem sabe trazer boas notícias também aqui para a Baixada Santista muito obrigado muito obrigado esse foi o professor Wagner Bessa gerente de indicadores econômicos da Fundação SEAD que participou ao vivo aqui do Redação Boc News que você pode acompanhar é claro nas nossas redes sociais tenham todos um ótimo dia e muito obrigado tchau tchau você conferiu Redação Boc News informação na dose certa E aí E aí E aí E aí